Boa tarde, Dona Luciana. O que eu posso ajudar? Michele! Você estragou o seu futuro, menina. Pelo menos você sabe quem é o pai? Desculpa, mas eu não entendi. Era de se esperar, né? Todo final de semana saía com alguém diferente. Quê? Não posso acreditar que você está sendo mãe solteira. Definitivamente sua juventude está indo de mal a pior. Deus do céu. Senhora, por favor, eu posso te ajudar em algo? Porque eu estou com mais clientes. Ah, sim. Vê um pacote de macarrão pra mim, por favor. Claro. Aqui está. Michelinha, eu não acredito que você está desperdiçando a sua juventude assim. Você podia estar fazendo uma faculdade e está aí, acabando com a sua vida. Desperdiçar o meu futuro? Eu estou trabalhando, Dona Luciana. Você chama isso aqui de trabalhar? Ah, por favor, né, Michele? Você devia estar seguindo o exemplo da minha filha. A minha filha, em poucas semanas, vai terminar a faculdade de Direito e vai ser uma excelente advogada. Não igual algumas por aí. Minha senhora, você vai querer algo a mais? Porque, se você não está vendo, tem mais clientes. Ah, eu quero sim. Eu quero uma balinha pra adoçar um pouco esse momento pra esquecer de tão amargo que ele é. São 8h15. Muito obrigado. Coloca na minha conta, por favor. Até lá. Duda, oi, tudo bem? Tudo bem, Lu? Menina, tenho uma fofoca pra te contar. Você lembra da Michele? A filha da Yara? Acabei de sair do mercado, comprei com ela. Você não vai acreditar. Conta logo, Lu. O que aconteceu? Ela engravidou, menina. De algum mói aqui do bairro. Sério, Lu? Coitada, hein? Ah, coitada nada. Essas daí com cara de santa são as piores, menina. Isso aí é culpa da mãe dela, que não soube criar. Disfarça, disfarça, porque ela vem vindo ali. Eu vou dar um sorrisinho. Como vocês estão, vizinhas? Boa tarde. Oi, Yara. Boa tarde. Tudo bem? Eu vi sua filha lá dentro do mercado. Ela está atendendo agora, né? E eu precisei que ela cuidasse da loja um pouco pra eu resolver o problema. Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. É que eu fiquei surpresa, né? Eu vi ela pra uma moça já, né? Pois é, ela cresceu mesmo. Por enquanto ela fica um pouquinho aí pra mim, né? As coisas estão um pouco difíceis. E aí a gente acaba economizando e ela fica um pouco no meu lugar. Ah, claro, né? Não, de contas agora são três bocas pra alimentar. Perdão, Luciana. Como que você disse? Não, não falei nada, não. Não, eu só comentei que já passou da hora do almoço. Eu tô super atrasada, menina. Eu também, eu tenho que ir, tá? Depois a gente fala. Ah, eu também preciso. Tchau, tchau, tchau. Mãe, de novo lentilha? Sim, filha. Lentilha faz bem pro cérebro. E outro eu fiz com muito amor. Tá uma delícia, experimenta. Mas eu nem vou comer, que eu tô com um pouquinho de pressa. Comer aqui com dois amigos meus pra estudar. Falando nisso, será que você tem duzentos reais pra me prestar? Pra eu comprar os livros? Duzentos reais? Nossa, mas não tem como você tirar cópia desses livros? Não, cópia é muito ruim pra eu poder estudar. Tem que ser o livro original mesmo. E é muito duzentos reais pra você? Você sempre me disse que tem que investir na educação, nos estudos. É. Tá certo, eu sempre falo isso pra você mesmo. Mas tá bom. Eu vou te arrumar. Ó, tá aqui. Muito obrigada, mãe. Isso mesmo. E eu não sei se a senhora lembra, eu preciso trocar minha lente, já venceu. Sim. Claro, me lembro. Quanto é? A gente deu uma aumentadinha agora. Com 300 reais. Subiu, hein? Mas tá, né? Precisa, senão você não estuda. Tá aqui, mãe. Muito obrigada. Imagina, meu amor. Não precisa agradecer. Isso tudo é pra minha futura advogada. Tá bom, mãe. Agora eu vou lá, que eu tenho muita coisa pra estudar. Nem me espera, viu? Que eu vou ter que dormir na minha amiga. Que é muita coisa mesmo. Tchau. A filha da Yara trabalhando num mercadinho de bairro. E a minha filha se formando em direito. Definitivamente, eu sou uma ótima mãe. Ué, aquela ali não é a filha da Luciana? Não. Fala, bebê. Tá pronta? Vem, bora do bebê hoje. Vambora. Ai, gata. É claro que eu tô pronta. Bata no poçante aí, minha filha. Vambora. Filéria, motor. Fica o som aí, motor. Vambora. Vai passar a bagaça aí. Vem, caralho. Vem, caralho. Vem, caralho. Vem, caralho. Vem, caralho. Vem, caralho. Menina, nem te conto. Era um vestido todo, todo lindo. Todo cheio de brilhante. Um sapato que eu não sei, deve ter saído de outro mundo. Uma mulher chiquérrima. Menina. Olha a filha da Yara ali. Vem, bebê picô, né? Eu não posso acreditar. Tão nova, Michelle, né? Hum, acabou com a vida dela, com esse bebê. Olha, eu vou te falar. Também, com o exemplo de mãe que ela tem, só podia se esperar isso, né? Ah, mas ela jamais poderia criar uma filha como eu crio a minha, né? Mas, em verdade, o que me dá dó é porque a Michelle é muito nova, né? Jovem, sim, mas, infelizmente, puxou os genes da mãe, né? Olha aí, duas cobras conversando. O que foi que você disse? Vocês são duas cobras, sim. Olha lá, minha filha. Ela tá trabalhando honestamente, tá? E o bebê é meu filho. Ela só me ajuda a cuidar dele. Só pra vocês duas ficarem sabendo, eu tenho muito orgulho da minha filha. Muito orgulho mesmo. Orgulho da sua filha? Aquela vendedora ambulante? Eu não falei pra você que elas eram duas medíocres? Eu, sim, tenho orgulho da minha filha. Porque a minha filha é muito estudiosa. É uma garota do bem. Ela é o futuro do meu país. O que que tá acontecendo? Por que que você tá rindo? Ai, ai, Luciana. Luciana, você precisa pedir muito perdão a Deus. E, Ara, do que que você tá falando? Ai, ai, Luciana. Por que que você não dá um pulinho na faculdade da sua filha? Você pode ter umas surpresinhas. Ela não é tão santa como parece. Eu não vou permitir que você suje a reputação da minha filha. Eu não vou dizer mais nada, tá? Com licença. Por que essa abusada pensa que ela tá falando? Ai, amiga, nem leve em consideração. Ela tá ficando inventando história. Você sabe muito bem como que é esse tipo de gente. Você quer saber? Só pra calar a boca dessa zinha, eu vou lá na faculdade da minha filha. Eu vou mexer em qualquer outro, tá maluco? Bom dia. Bom dia. O que eu posso te ajudar? Eu gostaria de verificar o histórico da minha filha, porque eu quero ver o desempenho dela aqui na faculdade. Ah, é pra já. Só me passa o R.A. do aluno? Claro. Nossa senhora, eu sinto muito. Eu não encontrei nenhum aluno matriculado esse ano. O R.A. não consta. Não, não. Deve haver algum engano aí. Minha filha está no último semestre de direito. Olha novamente, por favor. 082-855-418. Ah, já encontrei. Ah, viu? Eu não falei pra você que era pra você olhar de novo? Beatriz Cianponi. Ela não aparece na universidade desde o quarto semestre. Praticamente dois anos. Não, não pode ser. Tem que haver um eu aí. Infelizmente, é o que está constando aqui no meu sistema. Mas só o momento que eu vou pedir pra imprimir aqui e vou pedir pro Severino trazer. Ô, Severino, traz aí pra mim que vai sair na impressora, por favor. Sim. Fala, senhor Pedro. Obrigado. De nada. Ó, aqui tá a senhora. Como a senhora pode ver, tá tudo aí. E aí, senhora? 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 Agora mesmo. Essa nojenta me paga. Ela vai ver só. Pelo amor de Deus. Ai, foi muito bom. Uhul! Você pode me dizer aonde você tava? Ai, o que tá acontecendo? Tava ficando louca ou o quê? Beatriz, eu me mato trabalhando pra te dar do bom e do melhor. E olha aqui. Olha como você me paga. É isso aqui? Ah, nossa. Eu sou jovem. Eu tenho que aproveitar. Sair. Não vai estudando. Não quero saber de faculdade. Eu tô cansada. Beatriz! 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 A gente não terminou nosso assunto ainda. Beatriz! 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 Acorda! Onde foi que eu errei? Oi, dona Luciana. Boa tarde, tudo bem? Tá tudo bem, sim. Tô só passando uma vassourinha aqui. Tirar umas folhas, mas... Você se formou? Eu nem sabia que você estudava. Pois é, Luciana. De manhã a Michelle estava trabalhando comigo lá e à noite ia pra faculdade. E ela conseguiu pagar os seus estudos com o seu próprio esforço. E eu não poderia estar tão orgulhosa assim da minha filha. Pronto, mãe. Já limpei a banheira. Ah, que bom. Agora vai lá se trocar que a gente tem médico daqui a pouquinho. Tá bom. Bom, se você quer tirar um sarro com a minha cara, Yara, esse é o momento. Imagina, Luciana. Jamais eu iria tirar sarro da Bia. Ela é uma menina muito boa. Só faltou um pouco de juízo no passado dela. Não, dona Luciana. A gente jamais iria rir da cara da Bia. E a gente tá feliz porque vai ter um novo integrante nessa família. Pois é, Yara. Eu tô pagando a minha língua agora, né? Falei tanto da sua filha, caçoei. Agora tô aqui com a minha filha grávida, sem estudo, sem trabalho. Paciência, vou pagar pelo que eu falei. Olha, Michelle, eu queria te pedir perdão. Desculpa por tudo que eu falei de você. Hoje eu me dei conta de que realmente você é a filha que toda mãe queria ter. Tudo bem, dona Luciana. Eu te perdoo, que eu não guardo recorde em mágoas. Obrigada. E você, Yara? Eu tenho que te pedir perdão também por tudo que eu falei da sua filha. Eu não me dei conta do que eu tava fazendo e as minhas palavras, com certeza, machucaram muito você. Eu não adianto nada. Eu dei de tudo pra minha filha. Eu fiz tudo por ela e olha como ela me pagou. Definitivamente, você foi melhor mulher do que eu. Sim, Luciana. Eu te perdoo. E vou te falar uma coisa, viu? Eu te admiro muito. É muito difícil alguém admitir os seus erros. E você fez. Bom, então é isso. Precisamos ir. Hoje é um dia muito especial para comemorar a formatura da minha filha. Tchau. 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 Tchau.